Bem-vindos à competição culinária mais trash do mundo. Bem-vindos ao Master Trash. Entra aí o próximo convidado. Cheguei! Advogado Paloma! Ei, cameraman, hein? Bandindinho, né? Sinto o cheiro de crime em você. Homens barbudos não prestam pra nada. Quem é você? Eu sou o Advogado Paloma. Advogado o quê? Você não me conhece? Não. Então você é um homem de bem, porque eu só mexo com bandindinho. Gente perigosa! Atores que se vestem de mulher, não é? Eu sei a sua ficha, cara. Diego, não é? Travesti! Pode entrar o próximo candidato? Ah, não. Gente, que trupe é? Olha o que juntou. Caiu, caiu igual, senhor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Primeiramente um por vez, quem são vocês? Eu sou o Zacarias. Eu sou o Dedan. Didi. Mu-mu-su. Bebedeira! Não pode beber hoje, tá grávida. Qual o seu nome? Ivete! O outro copo, o outro também. Mas eu não ouvi. Não, calma, o outro copo. Rápido de galo! Olá, amigos. Eu sou o Duendão Maravilha. O que você olha pra baixo, Duendão? Porque eu sou cego de um olho. É catarata. Perdi na catarata do Niagra. Boa noite. Deixa eu ver. Eu quero muito ver em mim tá falando. Boa noite. Como você se chama? Eu sou o Chimbinha. 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 Chimbinha de Belém. E o que você veio preparar pra nós, Chimbinha? Fazer um prato muito bom. Você vai ver esse prato. Quem é de Belém vai saber já, hein? É açaí. Olha aí, hein? Não é açaí, não. Tem que ir explicando o que tá fazendo. Tô pondo água dentro da vasilha. Certo. É que eu não sei o nome de nenhum prato de Belém. Eu também não. Pra entender o que ele tá fazendo. Claro que você vai ver. Maniçoba. Isso aqui é maniçoba. Esse é maniçoba. É mato com terra. É isso aí. Qual que é a piada? Não entendo. O que vocês iam preparar pra nós? Nós vamos fazer... Cupim Madeira. Ô Munson, o que vocês vão fazer? Eu prefiro mais... É tomar um bé. Tomar um bézinho. E quem vai fazer, Dedé? Dedé é o mais bonito. Eu vou cuidar pra ver se não extrapola na hora de preparar essa carne. Se não passa do ponto. É verdade. Hoje eu vou fazer um pudim de cachaça. E eu vou fazer um chazinho. Hum. Chá Vasco. Eu vim preparar um chá pra vocês. Qual o tipo de chá que você vai fazer aí? Chá de cogumelo. Que lindo, Caldeirão. Você é careca. É câncer? Putz. Ainda não. Eu sou chagitário. Chagitário. Vai fazer que prato agora? Lá no Belém. Belém, minha terra. Belém. Belém do Pará. A gente come peixe com açaí. Não é esse açaí, mas pode ser. Toma esse aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Qual você põe no forno? Põe no forno. Peixinho com açaí. Vai lá. Açaí. Entendeu? Humor. Açaí. Vamos começar, então? Você não tem preparo pra televisão. Você não pergunta, ó. Que prato eu vou fazer? Da onde que eu venho? Se eu já fiz implante numa milho? Você não pergunta nada. É verdade. Você tem que saber que você veio fazer aqui. Eu vim fazer um prato maravilhoso. Que é o prato que na China comei muito. Que é o... Que sopa! Que sopa delicioso. E a que sopa de onde mesmo divulgado? Da bunda da tua avó. Olha, tô cansado. A tua irmã pelo menos foi aposentada. Veja, graças a Deus. É que tua irmã é do outro personagem. Pega a panela, isso. Pega a panela bonita? Pega a panela. Pega a rapadura, rapadura. Deixa eu pegar o fogo maior, né? Que é mais caro. Ô, Dedé. Você achou a arecia bonita? Ela é uma boa pessoa. Você quer dar um beijinho nela? Vai, Dedé. Vai, Dedé. Vai, Dedé. Vai, Dedé. Vai, Dedé. Dedé é sortudo. Só um selinho, Dedé. Tem uns peitão a ela, né? Ela é. Tudo bom. Dá um selinho, Dedé. Ê, Dedé. Quer dar um selinho na Paula? Mussum. Dá, Mussum. Vai dar. Dá um selinho. Mas se pirulita, se pirulita, se pirulita, se pirulita, se pirulita, se pirulita. Pode jogar, pode jogar. Se pirulita, se pirulita, se pirulita. É muito bom. Se pirulita, se pirulita, se pirulita. Um amigo meu falou que você usa calcinha, é verdade? Não, é mentira. Quem usa é o Mussum. O Mussum usa calcinha, Mussum. Só se for a velha dele. Só se for a velha dele. Vai, Fifi. Vou falar rápido de negócio. Certo. O que você precisa? Um depósito bancário. Minha agência é zero... Você sabe, né, Paula? O que foi, câmera? Você quer saber o quê? O nome dela? Ivete! Rápido, sai! Rápido de galo! Muito bem, Zaca, meu filho. Faz o seu prato preferido, Zaca, meu filho. Tô fazendo isso. Você não vai pôr suco de cevapes? Ah, eu queria botar uma cerveja. Pouquinho, só um pouquinho. Só um fiozinho. Só um coutinho. Só um pouquinho. Isso, agora bebe o resto. Cadê? Isso mesmo. Coeto. Hum, meta bom. Dá álcool pro tronco. Olha aí. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Errou. Errou. Isso é pedra? Isso aqui é lá de Belém. É fruta de Belém. Abre aí! É uma fruta muito boa. Não. Vai quebrar a mão? Vai quebrar a mão. Aí! Ué, o Rock Balboa vai se arrebentar, velho. Olha o que eu tenho pra você! Que você mais adora, né? Que é cenoura, que tem beta caroteno, né? Você adora beta caroteno também, né? Pena que você nunca viu isso aqui, porque o seu é minúsculo. Tá querendo rir pra caramba, mano. Eu sei. Olha, gente, eu detesto isso aqui, Jacão. Que coisa terrível. O que é isso? Isso daqui é crime. Isso daqui é código penal. É crime pesado. Sabe o que é isso aqui? Não sei. É fraldinha. É uma fraude pra não. Fraudinha. Fraudinha. Olha que fraldinha. Tá certo. Pequenininha, meu. Você acha que é bonito enganar? Não, meu? Vamos lá, meu. Os caras são pequenininhos. Porra, meu. Gente, ele tá abrindo o tomate com a mão. Quem tá fazendo o prato? Eu e você. Você tá julgando ou tá apresentando? Pô, tu é chata pra c**** aí, meu. Você é folgada pra caramba, hein, mano? É folgada mesmo. Bem folgada aqui nessa região. É, chegou de roubada. Mexe, 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 mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Você não sabe o nome da participante? Porque você tá de fone. Seu nome? É Ivete! Eita! Rafa de Gal! Eita! E além desse negócio do cupim, nós vamos fazer uma sobremesa também. Ah, muito bem. Não, nós vamos fazer um moçom de chocolate. Chocolate é a velha. Eita! Chocolate é a sua velha. Faz assim. É assim, ó. Tá mostrando o dedo pra mim. Dedé é um dos maiores imitadores que tem na história. Ah, não acredito. Faz um pouquinho... Faz. ...do Sebastian Vettel pra turma ver. Circuits de Fórmula 1, campeão de Ferrari. Ah, viu? Duvidão? A imita Sebastian Vettel. Eu nunca vi ninguém imita o Sebastian Vettel. Ô, Dedé. Tive que ser um pouco macabro. Eu não tenho medo de você. Não? Não. E do meu pênis? E você vai fazer o quê com o cupuaçu? O verdadeiro pastel de Belém. Pega o pastel e põe cupuaçu. Tô muito triste com o Joelma. Ela me largou pra ficar com o Felipe Ponte. E aí ela fez uma música muito boa. Como chama? Da lua me traiu. Quanto tempo você já é formado? Uns meses. É, acabei de me formar. É, só uns meses. Porque eu tava preso também. Por que você tava preso? Não, intestino ruim, sabe? Nossa, aí eu tomei um laxante. Nossa, cinco dias no vaso sanitário. Aí quando eu vi que saiu um pedaço de pé da fome, eu falei, nossa, a coisa tá feia pra mim. É o melhor policial no Brasil. Porque além de policial, né? Ele tem outras coisas. Pousa vida, meu! Pra se tratar, cara, meu Deus do céu, soltou meu OB? Aí, olha só, rapidinho. Oi? É Deus? O diretor de câmera, é isso? O Neyri quer saber. Ivete! Por que ela grita, cara? Rápido de galo! O cabelinho deu um... Nossa, velho. Uma imitação que você faz muito bem. Donald Trump. Hello, people. There's a approach in the smashed trash in the Brazil. Nossa, melhor que o Vesgo! Olha, eu não sabia eles terem... Eu pensei que era só a escada, mas ele é um... Não, não. É um canelo. É um canelo, animal. Ei, vem, Didi. Muito bem. Vamos cozinhar, então. Olha, eu quero tomar mais um mer. Ih, já tá no... Isso, troca aí, Didi. Vai, Didi, capricha aí. Toma aqui o mer. Tá bem, Didi. Deixa aí. Ei, mer é meu. Calma, moçulho. Eu só quero... Deixa que... Calma aí e encerra. Meu Deus, que bagunça. Didi, põe ordem na casa, Didi. Meu, gente. Vamos pôr o caprichado no prato, porque eles... O Didi, imita Adriane Galisteu. Oi, gente. É que eu tô empolgada. Tô ansiosa, ansiosa com esse prato comendo quem mais. Você é muito bonita. Obrigada. Parece uma fada. Obrigada. Uma safada. Eu odeio cadeirantes. Puta aí. Fora do mercado de trabalho. Você sabe que eu fiz uma música pro México, né? Abalô, abalô... Não. É muito... Nossa, agora... Que que é? Calma aí. Que que é que você queria saber? Qual que é teu nome? Ivete! É, grita. Por isso que rita. Tudo, tudo, tudo. Rouba o Jugal! Ô, Dedé. Imita pra mim o Cristiano Ronaldo. Os... 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 Os meus amigos gajos de Portugal Sempre torcem por mim em todos os momentos do Real Madrid. E o Neymar? E o Neymar? Os meus... Amigos do Brasil. Agora eu tô em Paris. Vai dar um chute aqui na cabeça dele. Daqui a pouco eu vou dar uns 10 gols Em Pagre Píncipe. Deixa eu ler sua mão. Que é essa coisa grossa? Acho que é sêmen. Sêmen. Para! Não é sêmen. Hã? Não vai creme. Não vai creme. Não vai creme? Não vai creme. Não vai creme, hein? Por que, policial? O creme não compensa. Nossa, véi. Oh, noooo. Isso é tão verdade, meu amigo. Porque você vê, hoje eu nem vim com a calça compensa. Porque o crime não compensa. Compensa a calça realmente. Olha, já tá pronto. Três minutos ainda. Falta o empratamento. Três minutos. Três minutos. Falta ainda, a gente vai ficar aqui sentado aqui olhando pra tua cara. Porque já tá pronto. O japonês tem uma mania muito grande que é de fazer mágica. Então, você pode fazer uma mágica, fazer surgir o prato aqui já empratado. Psss, 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 psss. Passe, né? E aqui sopa! Zacarias, vamos lá, tem que empratar. Dez segundos. Nove. Dez. Oito. Cinco. Quatro. Olha, fez quatro assim. Três. Dois. Um. Mão pra cima, todo mundo. Vamos pra cima. Caraca! Não estraga, não estraga. A gente quer comer, sua filha da p... Vamos comer do melhor jeito invés de ser. Mão pra cima, meu assalto. Mão pra cima. Doutor, por favor, policial. Eu estou limpo. Eu sou advogado. Eu sou na presença do meu advogado. Eu não tenho espelhos. Então, acabou. Tem gente armada aqui. Tô sentindo um cheiro de heroína. Ele adora uma revista. Policiais fardados, musculosos, com um peito cheio de óleo. Eu tô vendo que você tem mais um talento, querido duende. É um break. O que você tá fazendo? Coçando. Olá, amiga. Como estás? Muito bem. Então, o senhor vê até esse programa pra fazer um chá. E acho que nós vamos ficar satisfeito com isso. Um cabelinho na minha garcanta. Toma logo essa p... pra ficar embora, meu. Eu já vou. Vai igual o Michael Jackson. Eu vou deixar... Não, morto. E aí, só um minutinho. Faltou o negócio aqui do chá. Esse é o chá de fralda. Obrigada. Viu? Ó. Agora o Zeca tá comendo desde uma da tarde. E o cházinho de fralda? Dá uma golinha. Não tem nada dentro. Ah, mas tem que fingir, porque no texto tá... Tem chá de fralda, tem que consumir. Ó, dá uma ligada que eu fico suando. Você vê? A vaca, excesso de peso. Ai, hoje tá engraçado, não tá? Tá bom? Isso é o quê? Tipo, vai... Só fez assim. E a mandou você ir embora, velho. Passa. Isso aqui tá horroroso, hein? Ó o Miguel. X-calipse. Tucupi tem gosto de suco de caju. Na verdade, suco de caju. A gente põe o nome de Tucupi porque ninguém gosta de suco de caju. Nossa! Humor! Hum! Hum! Tá comendo na orelha? Hum! Hum! Que delícia! Qual que é a piada? Na verdade, é o... o Cupim com mormadeira, né? Daí o Cupim comeu... a mormadeira. Tá bom, mas cadê o Cupim, né? Comeu e fui embora, né? Oração no seu Raimundo. Barriga cheia e pé no mundo. Entendemos? Explica por que que não tem nada aqui. Por que não tem nada? Sabe por que que é? Por quê? Porque esse burro tinha que pegar Cupim lá no meio do... do fim... do fim do Judas. Ele tinha que pegar Cupim. Presta atenção nisso. Isso é difícil. Berrante. Ah, velho, não tem pra ninguém. É sopa, falta caldo. Ah, é verdade, né? Porque o caldo tá chegando, viu? Calma. Calma. A China é o vagabundo. Olha! Que amor, olha! A coceira que vai dar no beiço vai ser maravilhosa. Ai, cuidado se o cachecol da Amanda sujei. Ah, pelo amor de Deus! O senhor nunca foi réu? Nunca fui réu. Ah, porque eu tenho o dólar, se quiser. Nossa, velho. Bem-me-que? Mal-me-que? Bem-me-que? Mal-me-que? Eu te conheci, você não erra assim, né? Bem-me-que? Você tá se medicando também? Divulgado bom na cozinha. Oh! Mas você não veio na cama com a tua irmã? Isso. Minha irmã não é do outro personagem? Ah, mas na falta de piada, gente... Muito bem. Muito bem. Agradeço a participação dos dois. Agradeço a participação de todos. Vocês podem aguardar no nosso quarto. Obrigada. Obrigada. Parabéns! Obrigado! Parabéns! Continuem essas pessoas humildes. Garoto, garoto. Parabéns! Três cabeças de gado numa chacra e elas começaram a matar umas às outras, sabe? E foi terrível. Estão pescando tanta coisa boa lá. Tilápia, galinha, macaco, jacum, né? Está maravilhoso. Sabiá? Nossa! E é maravilhoso porque a gente escraviza oito pessoas lá. É maravilhoso. Olá, pessoal. Tudo bem? Me dê atenção. Ninguém vai me dar atenção. Eu vou me matar! Não, não. Divulgado não! Vai, vai, vai! Pelo amor de Deus, meu! Vamos às considerações finais dos nossos jurados. Pra mim, você ganhou porque eu nunca vi ninguém fazer uma mani-sobe em menos de sete dias e eu não tenho mais nada relevante pra falar nesse momento. Eu não entendi nada, achei uma merda e não tenho o que falar. Você é o grande vencedor desta noite de Master Flash. Ganhei! Ah, eu ganhei! Família Clóvis! Olha o dedo, Brasil! Jesus Cristo Rei, Família Clóvis, Charlie Brown! Uh! Tchau! Que pariu! Tchau!